Eu quero, nessa tarde de hoje, falar sobre a questão da Previdência nesse país. A primeira coisa que essa Casa tem que fazer com relação à Previdência é instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o rombo da Previdência Social no Brasil. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita aqui nessa Casa. Eu assinei o requerimento com o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a Previdência no Brasil. Fui um dos primeiros a assinar esse requerimento. E penso que essa é a primeira coisa que essa Casa tem que fazer com relação a esse tema. Se investigar o rombo da Previdência e o porquê desse rombo. Hoje, uma série de empresas, de grandes empresas nesse país, devem uma fortuna ao INSS. Por que não se cobra isso? Por que essas empresas não pagam isso? Porque quando elas devem para o governo, elas não devem para o governo, ao contrário do que as pessoas pensam. Elas devem para o contribuinte brasileiro. Porque o governo, que as pessoas acham que o dinheiro do governo não é de ninguém, o dinheiro do governo é de todos os contribuintes desse país. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é instalar essa CPI. Fui um dos primeiros a assinar e essa Casa, na minha concepção, tem obrigação com esse país de instalar essa CPI. A segunda coisa que nós temos que fazer é debater a questão da Previdência com profundidade, mas tendo instalado a CPI e investigando esse rombo. Isso é necessário. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque é preocupante para mim também. Eu não tenho aposentadoria de parlamentar. Eu, no meu primeiro dia como senador, eu abri mão da aposentadoria de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. Está aqui o ofício, protocolado no primeiro dia do mandato, aqui na Direção-Geral do Senado, e abrindo mão da aposentadoria em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. E não tenho outra aposentadoria, só vou ter a do INSS. Então, isso me preocupa também, como contribuinte do INSS, assim como a esmagadora maioria dos brasileiros. Na minha concepção, nós tínhamos que partir para um modelo, para um regime de capitalização. Mas não de capitalização pura e simples. Seria mais ou menos como a pessoa teria uma conta individual dela, ela faria uma poupança forçada numa conta individual dela, onde 80% da contribuição dela ficaria numa conta individual sua, que ela pudesse acompanhar quanto está rendendo, para que quando ela se aposentasse, ela tivesse esses recursos, da sua própria contribuição. E 20% da sua contribuição iria para uma espécie de um seguro, caso ocorresse uma invalidez, uma morte. Isso seria um modelo muito mais justo, muito mais correto do que o modelo que a gente tem. Um modelo onde as pessoas dizem que está quebrado por causa da incompetência, da ineficiência e da irresponsabilidade de diversos governos, mas que ninguém sabe quanto, ninguém sabe de que forma exata foi, isso precisa ser investigado. Esse país não pode ficar jogando as coisas para debaixo do tapete e depois querer ver com remendos, com paliativos. Então, isso seria um novo modelo, um regime de capitalização. Na Suécia, por exemplo, não funciona exatamente assim, mas funciona bem. A Suécia, que teve no ano de 1999, ela tinha um rombo de 680 bilhões de dólares na sua Previdência. 2,5 o tamanho do seu PIB. 2,5 o tamanho do seu PIB, do seu produto interno bruto. Agora, a primeira coisa que tem-se que fazer nessa casa com relação a isso é instalar uma CPI para investigar. Isso é a primeira coisa. Se saber exatamente existe ou não existe o rombo, existe de quanto é, de que forma foi feita, quem foram os responsáveis por isso e por que não se cobra dessas empresas devedoras do INSS as suas dívidas. Ou elas podem ficar postergando sem devolver para o contribuinte o que ele tinha que receber. meu lado aqui não é governo, não é partido, meu lado é o lado do contribuinte. E é preciso se investigar o que foi feito com esse dinheiro, é preciso se investigar esse rombo e na minha concepção é um dever, não um direito apenas, é um dever dessa casa investigar. por isso assinei o pedido de CPI e acho que essa casa deveria investigar esse tema com profundidade e saber exatamente tudo o que diz respeito a esse rombo, de quanto é e de que forma foi feito. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado.